Fala galera beleza? Tô dirigindo meu Uber aqui né e vim deixar um pessoal aqui no aeroporto e aí me deparei agora com esse evento tá tendo aqui de carros antigos e vou mostrar um pouco para vocês aqui ó logo que eu parei o carro aqui já tinha esse Ford aqui Ford Country Sandin olha que maneiro que o carro tá meu carro aparei aqui agora e vou entrar no evento ele custa 10 dólares né vou entrar no evento para mostrar para vocês um pouco aí Fala galera tô aqui para anunciar uma parceirinha com na praia imobiliária se você quer um imóvel para comprar e investir na região de Itapema no estado de Santa Catarina a hora é essa quer saber mais então entra no site deles que está no final do vídeo um forte abraço adquira seu imóvel com na praia imobiliária Valeu galera até mais eu já fiz um vídeo aqui sobre esse Fly Center né se vocês não viram aí no vídeo eu vou deixar aqui no no card para vocês aí vou pagar aqui 10 dólares agora eu achei que fosse 10 dólares não mas é só 5 dólares já entra por aqui já ó você já vê que já tem os aviões aqui né vou mostrar para vocês antigamente é de cara tem um mustangão aqui lindo ó olha que carro aqui lá tem outro mustang também é outro tipo outro modelo aqui nós temos outro mustang também ó só tem um mustang aqui só aqui é o GT500 da Ford também Mustang olha o tamanho do motor da criança todo o caminhonete da Ford olha que carro ali anda aí continua por aqui então nós temos o Fire Lane caramba só carraça hein ó tá carretas só e vou continuar andando por aqui ó e tem mais um antigo aqui na frente vou virar câmera aqui agora Esse jipão aqui irado, olha esse jip que lindo Caramba, muito lindo esse jip, muito lindo mesmo Esse daqui é o carro de bombeiro da Classic Fire Que é uma empresa que faz turismo aqui de aviação e exposição também E aí vai, muito carro galera, mais Mustang aqui Caramba, que irado esse Mustang, muito Mustang Outro Mustang de conversível Esse aqui quando eu morei nos Estados Unidos eu cheguei a dirigir um desse aqui Não igual a esse aqui, o GT500 Olha esse Mustang aqui, cheio de troféu Caramba, olha esse Mustang convencido Caramba, olha esse daqui galera Caramba Aí galera, esse carro tá pra vender O cara gastou quase R$85,00, tá vendendo por R$55,00 Tudo novo, zerado Então o cara tá vendendo o carro ali por R$75,00 Ele tem mais um carro antigo também que ele falou, né É muito carro Olha como é retorno aqui, olha Só Corvette linda, essa Corvette, coisa mais linda galera Só Corvette é tona linda mesmo Aqui é o estilo do Batman Do outro lado Mustang, aqui Corvette Caramba, essa Corvette, zerada Como eu tô atrás Caramba, essa Corvette conversível Meu Deus do céu Caramba, todo computador de borda, zerada Zerada Olha o cockpit Essa aqui estilo do Batman também, olha Vai vender também, olha R$42,000 Alguns carros tem direção do lado esquerdo aqui na Nova Zelândia Porque são importados dos Estados Unidos E não tem como fazer a troca, né Passar pro lado direito Aqui é a mão direita, né Mas aqui também, olha Lado esquerdo também, olha Esses dois são pra vender também, olha Pra vender também, olha R$37.500 Esse aqui pra vender também, olha Esse aqui pra vender também, olha For sale R$36.000 Caramba, engenheiro Mas tá bonitassa, hein Então é isso aí galera Mostrando um pouco mais pra vocês aqui das coisas que acontecem na Nova Zelândia Essa é uma feira de carro que acontece todo ano aqui em Monte Maganui Espero que tenha gostado E se gostaram deixa o like, faça um comentário E continue com a gente aí Valeu galera, até mais Um grande beijo pra vocês E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Valeu E não se esqueça de se inscrever no canal